Se inscreva e dê o seu like Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! E hoje o vídeo é fazendo slime de detergente e shampoo Sem cola, sem ativador, sem bólicos, sem nada disso, gente Não vai cola, vai ativador, vai nada Então, se vocês querem assistir mais antes, deixe muito like Se inscreva no meu canal e vem cá, gente É... Gente, agora vamos colocar o detergente E pode colocar bastante, tá? Mas vocês vão, se você quiser Mãe, eu posso colocar... Agora vamos colocar o shampoo O shampoo, gente, vocês podem colocar mais ou menos Uma, duas ou três colheres dessa pequenininha, tá bom? É... Porque o shampoo é só pra dar um cheiro bom E amaciar mais a slime, tá, gente? Vamos lá, uma... Uma colher... Duas colheres... E vamos botar três pra ver, tá? Pra dar um cheirinho bom Duas colheres... Agora vamos mexer bastante Tem que mexer Você tá Doas colheres... Doas colheres... Gente, aí aqui, depois de mexer muito bem Vamos colocar um pouquinho do corante Esse aqui é o rosa cereja Gente, não foca Rosa cereja, tá, gente? É... Mas quem não tiver, não precisa Porque é opcional, tá? É opcional Eu achei que não ia abrir direto Vamos colocar aqui um pouquinho do corante Mas também E eu boto também Tá bom Tá bom, mamãe Tá bom Tá bom, sonhos? Uhum Tá bom, tá bom Tá fraquinho? É É É Tchau. Tchau, tchau. Muito bem o corante com os outros ingredientes, aí ficou assim bem cremosinho, tá vendo? Bem cremoso, olha, com rosa transparente. Agora aqui vamos colocar uma clara de ovo, tá gente? Uma clarinha de ovo. A gente já tem uma receita aqui dessa clara assim, mas é só o detergente. Aí eu testei com o shampoo e ficou muito, muito, muito cheiroso e bem melhor do que o detergente puro. Vamos jogar aqui agora uma clara de ovo. Gente, só a parte transparente, não bota a parte amarela não, tá? Só essa parte tá caindo transparente aqui, ó. Olha, só essa parte transparente, tá gente? Vocês vão tirando. Agora é só você mexer bastante, tá gente? Pra poder dar consistência na slime. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Depois de mexer muito, 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 muito bem, ela ficou assim nessa consistência, olha, ficou bem bonito, né? Agora aqui, gente, nós vamos deixar essa misturinha aqui descansar por aproximadamente mais ou menos 4 a 5 horas, tá gente? Aí a gente deixa descansar por 4 a 5 horas e depois a gente vai mostrar como que ficou. Então, pessoal, já descansou, vamos ver se pegou a consistência, tá gente? Pegou? Não tem problema, mano. Não tem problema. Ela tá um pouquinho grudenta. Ela tá bem grudenta. Vamos tirá-la aqui do pote pra ver. Então, pessoal, aí ela ficou assim nessa consistência. Gente, ela gruda um pouquinho, olha. Mas vamos ver como que ficou, né? É bem grudenta. Fica bem grudenta, olha isso. Fica bem grudenta. Vamos fazendo assim pra ver se ela desgruda um pouco. Fica bem grudenta. Fica bem grudenta. Se inscreve no meu canal. Tchau. Tchau.